Música Isca Loba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um AstroPocket News, o seu drop-diário de ciência aqui no YouTube. Ainda estamos engatinhando no que se diz respeito ao estudo das ondas gravitacionais. Sua detecção só se deu nos últimos anos e só foram possíveis graças a décadas de trabalho teórico. Isso significa que os trabalhos teóricos sobre ondas gravitacionais são sempre empolgantes e cheios de potencial, mesmo que às vezes não descrevam algo que é possível. Um artigo recente, ainda não revisado por Paris, analisou as ondas gravitacionais que, se interagissem, formariam um buraco negro. Estas não são como as ondas que detectamos antes. Por exemplo, se objetos regulares como estrelas de nêutrons colidissem, elas formariam ondas esféricas, que poderíamos detectar. Em vez disso, as do estudo são ondas gravitacionais planas. Essas ondas se movem para a frente como uma onda de maré e são criadas por objetos se movendo à velocidade da luz. Franz Pretorius, da Universidade de Princeton, e William West, do Perimeter Institute for Theoretical Physics, queriam saber o que aconteceria se duas ondas planas dessas colidissem uma nas outras. Em baixas energias, elas apenas passariam uma pela outra como se nada tivesse acontecido. Mas em energias mais altas, as coisas ficariam mais interessantes. A simulação sugere que 85% da energia original das ondas seria convertida em um buraco negro, com 15 restantes emitidos como ondas gravitacionais esféricas, muito fracas. No entanto, a criação de tal objeto exigiria ondas incrivelmente poderosas, nada comparado ao que vemos. As instalações LIGO e VIRGO detectam ondas gravitacionais medindo mudanças minúsculas no espaço-tempo. Uma onda gravitacional regular comprime o espaço-tempo em uma fração de um átomo. Por outro lado, ondas que poderiam criar um buraco negro seriam tão poderosas que poderiam espremer o espaço-tempo por quilômetros. Mas não teríamos que nos preocupar com a criação de um buraco negro, pois essas ondas estenderiam a Terra por milhares de quilômetros, a destruindo. No entanto, se você quisesse criar uma onda dessa, caso fosse, sei lá, um supervilão, você precisaria ter um acelerador de partículas maior do que todo o sistema solar. Ou seja, é bem provável que isso aconteça. E é hoje, galera. Logo mais às 15 horas, eu estarei na livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, próximo à estação de metrô Brigadeiro, para uma sessão de autógrafos e fotos. O meu amigo Sérgio Sacani do Space Today também deve aparecer por lá. Então, se estiver de bobeira nesse sábado, bora bater um papo sobre astronomia lá. E se você já tiver o livro, pode levar ele que eu assino também. E por falar no livro, hoje eu quero agradecer ao Caneta Cósmica, que manda muito bem no desenho. Ele ganhou meu livro do amigo Ítalo. Valeu aí, parceiro. E também quero agradecer ao Eric Barreto. A todos vocês, o meu muito obrigado. E se vocês ainda não compraram meu livro, tem um link de venda na descrição. E se quer que sua foto apareça aqui no final, me marque lá no Instagram. O link também está na descrição.